Atenção moradores de Várzea Grande, poços a 13 anos serão perfurados para suprir a falta d'água na cidade industrial. Várzea Grande tem aproximadamente 300 mil habitantes. Um dos maiores problemas para a cidade de infraestrutura é a questão da água, abastecimento de água. A cidade acabou crescendo, se espalhando em várias regiões. Hoje a água virou um produto muito escasso. São vários bairros que hoje os moradores não recebem água há meses. A única saída é comprar água. Está difícil a situação aqui. Nós já moramos aqui há cinco anos e quando vinha água, vinha só de madrugada. Porém, não sobe nas caixas. A gente tem que puxar com a bombinha. Não tem aquela pressão. Não tem a pressão. Aí você paga a água e o consumo de energia também vai aumentar. Bom, as caixas estão cheias hoje. Dá para mostrar para nós? Ou seja, mas para conseguir essa água aqui o senhor comprou? Hoje eu comprei. Hoje eu comprei dois mil litros de água, 60 reais. Mas eu venho comprando água já há mais de três meses. E cada mil litro é 30 reais, 35. De uns dias para cá eu gastei 200 reais de água. O departamento de água e esgoto, eles falam alguma coisa para vocês? Não, ninguém fala nada não. Você liga lá, aí um joga para o outro. Eles inventam um monte de problema lá, mas não resolve o problema da água. A gente paga água e não tem água. E eu tenho uma caixa de mil litros aqui na frente. Está aqui a caixa? Mostra para nós aqui. O senhor comprou água também ou não? Eu, a que eu comprei acabou, né? Eu fiz uma reclamação para eles hoje. Eles me atenderam. E eu estou aguardando eles trazerem água para mim. Porque nunca trouxeram água para mim aqui. A caixa está seca aqui, né? Está seca. Estou aguardando essa água do DAE. Eu estou esperando eles trazerem água para mim. Fiz uma reclamação no PROCON contra a DAE. E eu estou esperando o resultado lá do PROCON também. A reclamação é a falta do abastecimento. A falta do abastecimento de água e porque eles nunca trouxeram água aqui para mim. Eu sempre comprei a água. Qual que é a meta ou a quantidade de poços que a prefeitura vai abrir até para essa questão emergencial do abastecimento de água na cidade? A nossa meta inicial seriam de 20 poços. Mas nós achamos que é improvável que isso aconteça. Que deve estar entre 15 a 10 poços no máximo. Porque você tem que mensurar a qualidade da água, a capacidade desse poço. Como é um poço artesiano, nós estamos em baixa chuva, você tem pouca capacidade de água. Então, tudo isso aí interfere na escolha e na decisão de perfurar ou não o poço artesiano. Quais são os critérios que estão sendo utilizados pelo município para a abertura desses poços? Principalmente nas áreas onde as demandas são maiores, onde as pessoas têm mais dificuldade de reservação. O DAE, a prefeitura, alterou a intermitência da água. Nós estamos tentando fornecer água por 12 horas ininterruptas com força total para que a pessoa possa abastecer toda a capacidade dela e ficar um dia e meio sem água e voltar dali um dia e meio a fornecer por mais 12 horas. Muitas pessoas não têm mais do que uma caixa de 500 litros. E se é uma família de quatro pessoas, a caixa de 500 litros não dá. Por isso, da necessidade de se ter uma regularidade mínima que seja no fornecimento da água. Em que pese a água está em escassa, está em baixa, nós temos conseguido manter uma regularidade. O que está causando um problema maior na Varza Grande? São os desvios que as pessoas acabam furando o encanamento, isso gera ar e diminui a força da água e suja a água. A famosa gambiarra. É crônico o problema da água. Agora você vê onde estão localizados os maiores problemas. Nas invasões. Quando você faz uma invasão, você não planeja. Por exemplo, o São Mateus hoje é uma cidade, tem mais de 10 mil moradores, mas é fruto de uma invasão. Não foi planejado, criou-se e foi crescendo de forma irregular. Era um bairro, hoje já tem nove bairros agregados lá. E você não consegue fazer com que o serviço público tenha eficiência de chegar lá. Quer dizer, nós já temos locais em Varza Grande que estão a 35 quilômetros do centro da cidade. Isso demanda maior investimento. A água não é fácil, não tem um custo barato. O maior custo do DAE hoje é energia elétrica. Se você não tem energia elétrica, você não capta água para levar, para tratar, para depois distribuir para as pessoas. Então eles precisam compreender isso também. A população precisa ajudar o DAE, porque se ela não ajuda, você é obrigado a cuidar de você e do seu vizinho. Porque se o seu vizinho está roubando água, ele está prejudicando você também. Com as imagens do Roberto Garcia e o apoio técnico do Tarcísio, José Porto para o Cidade Alerta, Mato Grosso.